E aí meu povo, bom dia, maravilha, maravilhas, top da balada, olha o cabeção mais uma vez, pessoal, e hoje é dia de apresentação daquela nossa velha série, é, aquela nossa série de amigos com camarada diretamente do estado do Maranhão, da cidade de Imperatriz, com tanque, ferrocimento, top! Ei garoto, é isso aí galera, hoje nós temos uma apresentação muito bacana desse tanque, que é um tanque econômico, é, você consegue construir um tanque de ferrocimento sem aquele sistema de manta, é, sem aquele sistema de telinha de galinheiro, né, sem aquele sombrete pra estar segurando a massa, somente com um trabalho bacana, apresentado pelo meu parceiro Misael, é, o Misael tem um canal na internet, dá uma olhada aqui na tela, faça uma visita lá pra você conhecer o trabalho do Misael, que tá iniciando, montando três tanques de ferrocimento gigante, hein, sistema grande, filtragem de sete metros, estamos de olho, estamos acompanhando o Misael, fazendo aquela ajuda top, e agora é a hora do cabeção mostrar o nosso trabalho, é, é isso aí galera, antes da apresentação do Misael, aqui tá a equipe do cabeção trabalhando num lago, num sistema ornamental top, ei garoto, é isso aí, hoje é dia de apresentação do Misael, e mostrar aqui o pessoal trabalhando, que a gente tá iniciando um trabalho, e aqui vocês já sabem, tudo que é bacana, tudo que é legal a gente apresenta, e hoje a gente vai mostrar o começo, depois tem o meio, enfim, é isso aí, aquela apresentação básica do cabeção, então vem comigo, que eu vou passar pra você o que que vai acontecer aqui, que vai ser show, aqui galera, ó, pra você perceber que a pessoa aqui, o nosso grande parceiro, gosta da aquaponia, tem até uma bancada aqui, montado pelo cabeção, tá, grande parceria, e agora tá vindo um lago ornamental, com aquaponia, criação de peixes, com cascata, é, exatamente, a gente tá fazendo essa perfuração aqui, ó, vai ser feito um lago, nesse ambiente rústico, bonito, tá, a gente vai tá fazendo um corredor aqui, galera, é, top, aqui o meu parceiraço aqui teve uma, um desenvolvimento, ó, a gente vai fazer água saindo dali de cima, vai nascer água de algum lugar ali, vai descer, vai fazer esse percurso, vai cair dentro desse lago aqui, olha só, vai ser lago de pedras, top, bem caprichado, e olha só aí também, vai descer água lá naquele canto, olha que bacana, vai correr água em volta de todo esse ambiente, vamos manter o lago aqui com carpas top, pra você que gosta da piscicultura, então é isso, já estamos aqui fazendo esse trabalho bruto, que é o trabalho que a equipe tá iniciando, não é fácil, as pedras estão aqui, e a gente tá trabalhando firme e forte, aqui a gente não para, então agora é a hora do Misael, Misael, preparada aí, irmão? Então vamos lá, DJ, solta o som, é com você, garoto, vai, pá! Fala, galera, meu nome é Misael, do canal Mini Chakra MB, então, galera, eu tô gravando aqui esse vídeo pro nosso amigo André Balchelli, do canal Cabeção do Paraná, então, galera, eu tô fazendo aqui um sistema um pouco diferente do sistema convencional, que é o sistema de ferro e cimento, né, aqui eu tô usando a parte estrutural do tanque, que é a parte da ferragem, e o concreto armado nessa caixaria, é um sistema um pouco mais econômico do que o sistema convencional do ferro e cimento, né, galera, por causa que aqui eu não uso a tela de pinteiro, tem uns que usa a tela de porco, né, e mais o sombrite, né, tanto um como o outro, aqui eu não uso esses dois materiais, né, por causa que eles são exatamente para poder aderir à massa e poder revocar, né, galera, a parte estrutural é só a ferragem, né, que é onde vai segurar o tanque, então, estamos fazendo aqui dessa forma, galera, esse modelo aqui, aí, se vocês quiserem, galera, saber o passo a passo certinho, eu tenho toda a playlist lá no meu canal, vocês podem estar vendo lá, dando uma visitada lá no meu canal, aqui eu vou fazer outros dois tanques, aqui é o sistema de filtragem, galera, aqui é sete metros por três, você não vai fazer a divisão aí, os decantador, né, aqui eu tô fazendo a massa, para poder levar lá nos tanques, aí, galera, aqui é os outros dois tanques, que ainda está só com a hidráulica, né, está só com a hidráulica, hidráulica feita, aí, depois nós vamos dar procedimento, então, tem esse tanque aqui, que tá, já estamos finalizando, tem aquele outro também, que já estamos começando ele, já fizemos a parte do chão, né, e a primeira borda, então, tá aí, galera, se vocês tiverem alguma dúvida aí, de como é que eu tô fazendo esse sistema aqui, pode dar uma visitada lá, beleza? Falou! É isso aí, galera, muito obrigado pela parceria, você que tá acompanhando o nosso canal, deixa seu like, compartilha com os amigos, com as famílias, você tá chegando agora, então não perca tempo, muito trabalho bacana pela frente, trabalho intensivo, tá preparando o terreno, terraplanagem tá saindo, e daqui a pouquinho a gente vai tá começando, mostrar os trabalhos pra você que acompanha o nosso canal, beleza? Então é isso aí, Misael, obrigado pela parceria, irmão, continua firme, não para não, que a piscicultura tá crescendo, não fica de fora, e aqui a gente tá correndo, beleza? É isso aí, fica com Deus, galera, até amanhã, amanhã estaremos juntinho com vocês aí, é isso aí, vamos lá, roda aí, garoto! Pá! Pá!